Eu sou o poeta Zito Alves e abraço todos vocês que estão por esse mundão afora e vou cantar uma das tantas canções que eu tenho, que eu compus e vou cantar aqui pra todos vocês, vaqueiros e amazonas, a canção Menino Vaqueiro Menino Vaqueiro correndo a cavalo, entrando em barro das festas de gado é morena linda da cor de canela e vaqueiro por ela morre apaixonado é morena linda que a natureza colocou beleza e fez mais que bonita Seu cabelo longo, solto pelo vento e em seu movimento o vaqueiro se agilita Com essa menina apertando toada não tem vaquejada que seja ruim Além de vaqueira ela é poetisa e vaqueiro precisa de mulher assim Até o cavalo se sente orgulhoso, esperto e fogoso, privilegiado Por estar levando em cima da cela a mulher mais bela das festas de gado Toda faqueira ama se sente surpresa com tanta beleza numa só mulher Mas essa natureza é unipotente que transforma a gente do jeito que quer De calça comprida, botas e um jibão De retas na mão, chicote e perneira Colete de couro acima do umbigo Combina comigo, menina vaqueira E hoje em diante só vou vaquejada Se souber que aquela menina está Que festa de gado seja onde for Tendo aquela flor, tristeza na lá E mesmo no dia que eu não quiser Derrubar o gado e nem bater esteira Irei a busbar e beber e cantar E te vaqueirar, menina vaqueira E mesmo no dia que eu não quiser Derrubar o gado e nem bater esteira Irei a busbar e beber e cantar E te vaqueirar, menina vaqueira E aí, menina E aí, menina E aí, menina Tchau.